Sr. Presidente, eu trago aqui uma situação inusitada. É o processo TC 13455, barra 2015, interessada pela Oneide Bosch dos Santos Lima. Trata-se de petição apresentada pela citada, na qual requer a transferência da multa referente ao julgamento da pressão de conta do Fundeb do município de Ribeiro Gonçalves, exercício 2012, para a senhora Cleciane da Silva Trindade, alegando que esta era a gestora responsável na época. A lega requerente, aqui reforçando que não era a gestora e demonstrou, através de documento, A realidade, cumpre informar que a multa em questão é referente ao processo aqui citado. Em análise ao processo de pressão de contas, constatamos que a senhora Eloneide foi devidamente citada para manifestar-se no processo e apresentou defesa, mas não alegou sua ilegitimidade à época. Ocorre que, mesmo assistindo razão à requerente, esta divisão não pôde realizar a transferência da multa, tendo em vista que a mesma resultou de análise e julgamento de um processo já transitado em julgado. A nosso ver, o meio hábil para a correção do acordo seria através do recurso cabível perante esta corte. Entretanto, o prazo para o recurso de reconsideração já se esgotou. Diante do exposto, trazemos a problemática aqui para os senhores e as senhoras, e dando a nossa opinião de que deveria ser arquivado, tendo em vista... Desse processo é de 2012? Desse processo é de 2012? Já foi julgado. A interessada não tem culpa. Não cabe nem revisão? Cabe... Receber como recurso de revisão. Podia receber... Mas só que o prazo já foi estapolado. Mas a revisão, o prazo é de dois anos. Ele é de 2012, foi julgado como... Já se esgotou. Não se enquadra nas hipóteses cabíveis, segundo o artigo 440 do regimento interno. Então, eu proponho que seja arquivado. Mas mantendo a multa mesmo? Não, retirando a multa dela, porque ela... Não é arquivada, então? É anulando a multa? Então tem que... Não, anulando a dela e não culpando... E sem mudar o outro, exato. É porque ele colocou só arquivado. É, se for só arquivado, vai continuar. A multa continuaria. A multa continuaria. A multa continuaria. Sim, sim. Anulando a multa em relação a ela. A ela que não tem... Não tem culpa. Certo. No cartório. Ossos é mais integrante. Votou, doutor Lávio? Concluí. É, Arson, Araújo, por voto. Se a decisão transitou de julgado, ainda seria possível retirar essa multa? Vai ter um erro? Não, eu não concordo. Precisaríamos, no mínimo, rescindir essa decisão. Em especial, no ponto que toca. Eu não vou votar nesse processo, presidente. Voto, relator. Eu deixo para votar o final. Eu estava aguardando o seu voto, doutor Lávio. Não, eu não tenho condição de votar. Não, eu não vou votar. Se transitou de julgado, eu não poderia me contar com essa decisão. Não custaria de julgar. Se não transitou de julgado, talvez consultassem assim. O que é que fazia? E de revisão. Eu acho que ela é a possibilidade, mas a mão de julgado. Ah. Eu não daria nem para excluir a multa. Vai ficar mantida a multa, já que ela não alegou. Na primeira oportunidade de se manifestar, vota nesse jeito. Para que se mantenha na alterada a decisão. Segundo relato do conselheiro. Por os votos. Certo. Os demais integrantes. É, conselheiro Prémio Lário. Voto com o relatoso. Conselheiro Líder, eu estava presente. Conselheira Routânia. Eu só me pergunto a lei que eu recebi. Conselheira Routânia, por favor. O Paulo, acho que não tinha solução. Aí o tipo da coisa que melhor a gente fez. Não, não, não. Como se a gente está com isso, pelo menos para a gente. Nós já estamos fazendo isso. Não, não sei, em 2015. Não, não sei se ela continuou. Não, não. Qualquer coisa. O nosso trânsito é julgado e morreu. Quando foi proferido a corte? Em 2015. Em 2015. Não, não, não. Não, não. Não, não. Veja só. A ideia é cabida. Pedir de reação. Porque isso não está. Está bem? Mas aí, porque aí é um erro material, certo? É. Não, não. Não, não. Não, não. Pessoal. Pessoal. O... Olha aqui, ó. Não se faz as respostas cardíacas. E é uma redução. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu acompanho o relator. É, agora foi feito o resumo e acompanho o relator. Diga. Há um ponto aqui. Vejam só. O acordo foi publicado em... No Diário Oficial Eletrônico de 20 de 5 de 2015. Então, ainda cabe revisão quanto ao mesmo. Eu lembro de um caso em que o tribunal, em situações como essa, acolheu o pedido de revisão somente para excluir a multa. Ele reforma a decisão somente no que se refere a esse ponto. É, é, é. Porque foi um erro formal nosso. Então, nós poderíamos, é, mesmo, é, não estando presente caso, incluído em nenhum daqueles requisitos, receber como pedido de revisão para afastar o erro cometido pelo tribunal de contas. Muito bem, mas já continuamos valendo o debate do conselheiro. Mas ele mudou ou não? Não, mudou. Não, mudou não. Só aí é a formalidade, a questão formal, para receber como revisão para poder excluir, afastar a multa. Mas eu acho... A discussão é do meio, eu também quero retirar a multa, eu não quero. A discussão é da forma. Tóra, porque, assim, eu acho que o cerne da questão aqui, o mais importante, é não penalizar alguém que não tem, que alheia o processo. Porque podemos chegar num caso que já tenha passado dois anos também. É justo? Eu acho que o tribunal pode rever, num caso como esse, erros. Eu só propus isso, conselheira Valterna, só propus dessa forma, porque a gente pode até, depois de dispensar a multa, mas ela tem que construir um advogado, que é mais caro que uma multa. Não, 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 para enfrentar aqui a matéria, não vai ser necessário. O único problema dela aí, eu não imputaria só que o tribunal, de alguma forma, possa ter sido equivocado, mas ela também respondeu, disse que se defendeu à época e não alegou que não era gestora, e não alegou, né? E agora, a possibilidade da rescisão dessa decisão, pelo menos que toca esse ponto, ainda é possível. Acatar hoje logo, repito. Exato. Aí ele quer fazer hoje logo. Ah, sim, para excluir logo, para não ter que fazer, é, eu acho que é por economia processual. Tá concordando, conselheiro Olavo? No caso de a gente encerrar hoje, tudo bem, fazer... É. A gente julga como recurso e... Corrige o erro. Corrige o erro, é verdade. Contido no acordo. Pronto, nesse caso aí eu concordo. Mas corrigiu, transferindo para... Não, 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 corrigiu para excluir dela. Para excluir. Só para excluir. Então aprovado. De acordo. Acolhendo como recurso, por não. Aprovado, então. A unanimidade.